Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, eu vou gravar esse vídeo, vou deixar só minha calopita, jogar nos beijos e assobiana, para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Então gente, ela só vai vindo para o ninho, mas ela nunca pôs, ela não põe, eu não sei porquê. Eu acho que é porque o macho, ele é novinho, mas é assim, nunca põe essa calopita. Sou calopsita macho, ele não pode me ver, ele começa a jogar beijo e assobiar. Se eu não atender ele, ele assobia que se zanga. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.